E aí pessoal, aqui é o Leo e o WhatsApp Beta recebeu duas novas funções. Nesse vídeo eu vou te mostrar como ter acesso a essas duas novas funções. A primeira nova função é o sistema de retornar chamada e deixar mensagem de voz durante a ligação. Então, por exemplo, você ligou para um amigo seu e o seu amigo não atendeu, não pôde atender ou sei lá, qualquer motivo. Aí você pode deixar uma mensagem de voz, como funciona no celular, numa ligação normal. E você deixa a mensagem para a pessoa e depois quando a pessoa puder, ela ouve a sua mensagem, tipo uma caixa postal, e te retorna ou não. Dependendo se a pessoa quiser retornar ou não. Enfim, e outra novidade é a questão ali de retornar a chamada. Então, por exemplo, você pode retornar a chamada segundos após essa chamada ter sido perdida, ignorada ou se desligou sem querer. Enfim, então são duas novidades que eu já tinha anunciado para vocês há algum tempo atrás, em uns vídeos aí. E para você ter acesso, é bem tranquilo. Você tem que ser um usuário beta ou baixar a versão beta do WhatsApp. Se você não é um usuário beta, você vai ter que acessar esse site aqui. Vou deixar o link na descrição. E você vai ter que baixar pelo menos a versão 2.16.119. Porém, já tem versões bem mais novas, que praticamente todos os dias tem versão nova do WhatsApp. Então, já está na versão, hoje é dia 23, e saiu uma versão hoje, 2.11.399. E a versão que eu falei para vocês é a .179, está aqui, dia 20, há três dias atrás. Então, você pode baixar qualquer uma dessas versões aqui a partir do dia 20, que você já tem acesso a WhatsApp, desculpa, a esses dois novos recursos, tá? Então, você vai vir aqui e vai escolher a versão que você quer. Eu vou clicar aqui, por exemplo, nessa versão. Cliquei aqui. Aí, eu venho aqui embaixo, cadê o botão download? Download, e está aqui embaixo, ó, download a versão 2.11.3 do Neto Novo. Clico aqui e faço o download do APK. Beleza? Só que antes de você instalar esse APK, você vai ter que fazer algumas coisas. Você vai ter que ir lá no seu WhatsApp, clicar lá em conversas, né, configurações, conversas e fazer um backup das suas conversas, um backup manual. Você manda o backup lá para o Google Drive. Isso aí é para você não correr o risco de perder conversas de grupos e conversas com seus amigos. Feito isso, você pode desinstalar o WhatsApp atual, tá? Que você tem aí no seu Android. Deixa eu achar aqui, é, bem em configurações, aqui, ó, configurar. Vai lá em apps, cadê? Apps. Achou apps? Vai lá no finalzinho, procura o WhatsApp e desinstala. Simples assim. Para você poder instalar o APK, você tem que ativar a opção fontes desconhecidas. Então, você vem aqui em segurança e ativa essa opção aqui, ó, fontes desconhecidas. Feito isso, só instalar o APK e começar a usar esses recursos, tá? Pode ser que não funcione direito, porque nem todas as pessoas têm ainda. Então, para funcionar perfeitamente, o seu amigo, por exemplo, vai ter que ter essa versão beta para você poder, por exemplo, deixar o recado para ele na caixa de postal, tá? Então, basicamente isso. E a outra forma, que na minha opinião é muito melhor, você vem aqui na própria Play Store, digita aqui na busca, é, WhatsApp, tá? Vem aqui no WhatsApp, WhatsApp Messenger, e aqui embaixo, ó, vai ter a opção beta. Tá aqui, ó, você é o testador beta. No caso, já sou, se você não for, vai ter um botão aqui para você ingressar no beta do WhatsApp. Ingressando no beta, você automaticamente recebe essa atualização, tá? Já vai aparecer o botão aqui para você atualizar, você atualiza o WhatsApp e você já tem acesso a esse novo recurso. Simples assim, tá bom? Então, escolha aí a melhor forma para você. Na minha opinião, a melhor forma é ser no testador beta através da Play Store, mas tem gente que não gosta, tem gente que gosta de baixar uma versão beta aqui e ali, mas aí fica a seu critério. O link para você baixar o APK está na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.